Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, neste domingo e em todos os dias, mas de um modo especial hoje, que nós estamos juntos para meditar o Evangelho do dia desse 19º domingo do tempo comum. Hoje, Jesus vai novamente fazer uma pergunta, estamos prontos para recebê-lo? Se ele batesse a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, nós seríamos capazes de reconhecê-lo? Ele vai nos ensinar como é que isso acontece. E mais uma vez, eu agradeço a você que está compartilhando o Evangelho do dia. Com esta parceria, nós estamos cumprindo a ordem de Jesus e de anunciai o Evangelho. Peçamos o Espírito Santo, Pai, somos fracos, precisamos do teu auxílio para que a tua palavra seja luz para os nossos passos. Ilumina-nos com o Espírito Santo e dai-nos a posse daquilo que agora vamos meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. Eis o que nos diz Jesus. Estejam singidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigilantes quando vier. Em verdade vos digo, ele há de singir-se, dar-lhes a mesa e os servirá. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos, sabei, porém, isto. Se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria forçar sua casa. Estai, pois, preparados, Porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a versão mais curta do Evangelho para este domingo. Mas o importante é que nós temos aí a parte central, daquilo que Jesus deseja realmente nos falar. A palavra final do Evangelho deste domingo é muito forte, é impactante. Jesus nos diz, Estai preparados, Porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Preparar-se e esperar não é cruzar os braços como quem está esperando o trem ou o ônibus. Também não consiste somente em fazer o estritamente necessário na vida pessoal e na prática religiosa. Seria como dizer, Cuido da minha vida e cumpro as minhas obrigações com Deus. O cristão católico não age assim, mas ele vai além, Colocando o melhor de si para a glória de Deus. Jesus contou a parábola dos servos vigilantes, Prontos para receber o seu Senhor. Esta atitude de prontidão significa que não basta fazer somente o básico diante da vida. É necessário colocar os olhos nas coisas do alto, Entendendo que Jesus nos surpreenderá no modo como nós estivermos vivendo. Pensando somente em nós ou compartilhando a nossa fé. Repare, Jesus quer nos encontrar para nos abraçar, Para dizer para nós, servo bom e fiel, Você correspondeu à graça que você recebeu. Você não a escondeu, não a guardou somente para si. A palavra de Jesus, portanto, é o incentivo para que a gente entenda Que é necessário, neste mundo confuso, ter a coragem de falar em que acreditamos E também testemunhar um estilo diferente da vida do mundo. Tudo isso devemos fazer, não para nos sentir superiores ou melhores do que os outros, Mas com o desejo sincero de levar Jesus. Tudo isso nos encoraja a superar os medos que frequentemente nos aparecem. E é a garantia de que o reino de Deus está chegando até nós, Que o nosso amor a Deus e aos irmãos deseja ser verdadeiro. Todos os domingos, na Eucaristia, encontramos força que nos ajuda a estar preparados. Temos que pedir todos os dias ao Espírito Santo A graça de andar na presença de Deus Com o coração livre de amarras Limpo de muitos tesouros humanos Limpo do pecado Porque onde está o nosso tesouro Aí está o nosso coração Que Jesus, hoje, possa realmente fazer ressoar na força do Espírito Santo Esta sua palavra Que nós possamos despertar Por maiores que sejam as dificuldades, os problemas, as incompreensões Por maiores até que tenham sido as nossas quedas Se nós nos voltamos de todo o coração para Deus Se nós o buscamos de coração Ele vem em nosso socorro Ele jamais nos abandona Que esta lâmpada da nossa fé Possa estar realmente sempre acesa Com o óleo do Espírito Santo Para que nós estejamos sempre prontos A dar a razão para o mundo Para a nossa esperança Somos como todo mundo Enfrentamos os mesmos problemas que todo mundo Mas nós temos algo Algo que nos motiva Algo que nos torna fortes E este algo É Jesus Nosso Senhor E Salvador Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um domingo Abençoado para você E uma semana Cheia de vitórias Lembre-se De compartilhar Este evangelho É com muita alegria que anunciamos O louvor Encontro com Cristo Está de volta Domingo dia 11 de setembro No ginásio de esportes De Itapecerica da Serra Será um dia de louvor Pregação e bênção Com o Santíssimo E a Santa Missa Presenças do Padre Alberto Gambarini E Ironi Esfudaro Vamos juntos viver um dia especial De muitas bênçãos Cadastre a sua caravana Em nosso site EncontroComCristo.com.br Para mais informações Ligue 4667 4353 Eu estarei esperando Por você Ligue 1 4667 5175 5175